Eu sou top gay em Ceará, quinhentos e ondas, mil e quinhentos. Eu concorri com Dona Maria Louca, eu concorri na segunda, Joana Doida, né? Já perdeu aí! Semana passada eu fui homenageada, fiquei no ano de 1902, eu fui eleita Miss Universo, quem tirou o segundo lugar foi Raquel de Queiroz e Yolanda Queiroz. Foi passada, né? Foi parte com a Época Margo. Gente, essas são as belezas dos Ceará, as nossas eternas top gays, tá? Para os aplausos de todos nós, ok? Aplausos! Parabéns! Obrigada pela presença. Desfila, cadê a música? Gente, para elas saírem vazadas. Bota a música, para elas saírem vazadas. Já, já nós estaremos aqui no palco. É, olha aí. Música de show. Eita! Espera aí! Acabem que tem um batarela mesmo. Aplausos!